Vamos orar, então, gente? Vamos orar. À medida que o pessoal for entrando, a gente vai adicionando aqui. E glória a Deus, então, por mais um dia, por mais um culto online. Temos aí boas novas que, realmente, Deus tem abençoado Toyohashi, a cidade de Toyohashi. Os números de infectados cada dia estão diminuindo. Então, a gente fica muito feliz. Deus está nos guardando. Como também a gente falou, também, na semana passada, dando um breve spoiler também de que a gente está orando também até por um local novo também, onde Deus possa realmente nos abençoar para a gente ter uma estrutura que sirva melhor as pessoas também. Então, esteja em oração. Deus está abrindo as portas. Deus está aí mostrando alguns lugares também. Então, Deus está preparando algo para nós. Então, com muita expectativa. Estamos aí online, usando também essa ferramenta. E Deus é bom. Deus é bom. E feliz em ver roxinho de cada um de vocês. Então, vamos orar, agradecendo a Deus por mais uma semana. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais uma semana que o Senhor tem nos guardado, Pai. Obrigado por tantas coisas que o Senhor tem feito nessa cidade, nessa igreja, e também por meio dessa igreja também. Pai, obrigado porque vidas estão sendo alcançadas, Pai. A Tua igreja não está parada, meu Deus, mas a Tua igreja está em movimento, meu Deus, tocando vidas, Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem colocado, meu Deus, em ordem a nossa casa. O Senhor tem movido, Pai, nossos corações. Meu Deus, há uma mudança. Meu Deus, de dentro para fora. O Senhor tem colocado em nossos corações, meu Deus, esse desejo. Meu Deus, de realmente algo novo dentro de nós, Papai, para que realmente, neste ano, não seja mais um ano, mas seja um ano, meu Deus, onde o Senhor possa liberar grandes coisas em nós e por meio de nós, Pai. Meu Deus, obrigado por cada vida que aqui está. Obrigado, meu Deus, por cada vida que estará ouvindo depois. Obrigado pela escola de discípulos que nós já tivemos também pela manhã. Meu Deus, e continua, Pai, falando ao nosso coração, meu Deus, de uma maneira especial a todos aqueles que estão aqui, meu Deus, presentes, Pai, porque cremos que o Senhor quis. Pai, essas pessoas, Pai, que estão aqui, meu Deus, oramos para que o Senhor fale ao nosso coração de uma maneira toda especial nessa manhã, meu Deus. Nós entregamos a Ti esse culto. É a Ti esse culto, meu Deus. Receba o nosso culto no nosso lar para Ti, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, agora, nós vamos estar louvando a Deus. Eu vou abrir aqui o microfone do pessoal do louvor. Se reuniram lá na casa do Ronaldo. Vamos louvar ao Senhor. E aí, povo, bom dia. A paz, que a paz de Deus seja no seu lar, no seu coração. E vamos continuar adorando a Deus, né? Porque nossa vida tem que ser de adoração. Como diz, nesse louvor que vamos cantar é tudo. Pela sua maravilhosa graça. Então, juntos, vamos adorar a Deus. Bem animada, né? Às vezes, na igreja, a gente tem um pouquinho de vergonha. Apesar que aqui dá pra ver. Mas vamos cantar. Cada um do seu lar, com sua família. E, né? A Deus. Amém? Amém. 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 O meu lugar, levou a minha cruz, sangue me salvou, minha divina apagou, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. O meu lugar, levou a minha cruz, sangue me salvou, minha divina apagou, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falhará, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha divina apagou, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Música 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 É muito bom a gente ter esse momento de louvar a Deus juntos. Não vejo a hora de nós estarmos no presencial, todo mundo junto, numa só voz, declarando isso. Vem fazer morada, que não há melhor lugar pra se estar, que é na presença de Deus, que está na presença de Deus. Amém? E hoje, a gente sempre tem falado sobre a importância, nesses dois meses, de colocar a casa em ordem. Em cada semana, Deus tem falado no nosso coração. Semana passada, a gente tocou na área do perdão. Semana passada, retrasada, falamos, tocamos nessa área da importância do papel do pai, da mãe, dos filhos. E cada um tem o seu lugar, que Deus colocou cada um no seu lugar, a fim de que o nome de Deus, a fim de que o evangelho, a fim de que a presença dele pudesse ser refletida nas famílias. E hoje, o Rafa e a Michele, que vão liberar a palavra hoje, eu vou abrir o microfone deles aí. E antes, fazer só uma oração, então, pra que Deus venha falar ao nosso coração. Amém? Vamos orar, então. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por esse culto, por esse louvor a Ti. Meu Deus, eu peço pra que o Senhor fale ao nosso coração, por meio, meu Deus, do Rafa e da Michele, que hoje, juntos, pai, estarão, pai, liberando, meu Deus, uma palavra, estará servindo a mesa, meu Deus. Pra isso, meu Deus, sim, nós abrimos nosso coração e clamamos, rogamos, pra que a nossa casa seja uma casa de paz, pra que a nossa casa seja um lar de paz, em nome de Jesus, meu Deus. Continua, pai, colocando a casa em ordem, meu Deus. Por favor, meu Deus, que aconteça de dentro pra fora, pai. Fala ao nosso coração e coloca, pai, as coisas no lugar, em nome de Jesus. Tenha liberdade, Espírito de Deus, pra tocar em áreas que o Senhor precisa tocar nas nossas vidas, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Vou abrir, então, aqui o microfone. Deus abençoe, Rafa, Michele. Vou fechar o nosso aqui. Então, manda ver, então, Rafa, Michele. Amém. Paz, igreja. Paz, igreja, tudo bem? O áudio tá bom aí, tá dando pra ouvir todo mundo, ok? Amém. Nós não temos aqui os equipamentos profissionais, mas nós temos aqui a palavra de Deus. Então, que alegria, né? Estamos aqui esta manhã. Em família. Em família, o Dami tá aqui no cantinho, o Paulo. A Rafinha tá dormindo. E como é bom compartilhar a palavra de Deus, o como é bom compartilhar aquilo que Deus tem falado em nosso coração, né? E em cima disso que nós estamos construindo, né? Nós estamos buscando colocar a casa em ordem. Deus falou conosco algo muito importante, que pra colocar a nossa casa em ordem, nós precisamos colocar o nosso relacionamento em ordem. O nosso relacionamento precisa estar em ordem, precisa estar alinhado, né? E é isso que nós queremos compartilhar com vocês esta manhã, né? Porque hoje a maior deficiência da humanidade, do mundo, é a falta de relacionamento. Nós vemos hoje o que o mundo tem pregado, o que o mundo tem falado é que eu não preciso me relacionar, eu não preciso ter relacionamento. O que importa é eu, se eu sou feliz sozinho, eu não preciso de mais ninguém. E na verdade isso é uma mentira que Satanás tem colocado dentro das nossas famílias, dentro da nossa casa, dentro da igreja. Porque hoje nós vemos que há uma grande deficiência na parte relacional nossa, né? Então, o que a falta de relacionamento ela tem feito em nosso meio? A falta de relacionamento ela tem dividido igrejas. As igrejas estão se dividindo por falta de relacionamento. Entre elas, falta de relacionamento em Deus. As famílias têm se dividido, porque não existe relacionamento dentro de casa. Não existe relacionamento de marido com a esposa, de pais com os filhos. Um relacionamento saudável. E um relacionamento com pessoas, com os nossos irmãos, com as pessoas que nós convivemos. Então, esse relacionamento eles têm sido abalado, porque o mundo tem pregado ao contrário. O que importa é a gente ser feliz, o individualismo. E na verdade, Deus ele não trabalha no individualismo, ele trabalha em unidade. E eu tive a oportunidade de ler um livro, que até o pastor Akira me deu, que chamou Dream Team de Deus, que fala sobre o poder da unidade. Deus, a todo momento, ele é um Deus relacional. É um Deus que, mesmo antes da criação do homem, ele já se relacionava. Como, Rafa? Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, mesmo antes da criação do homem, Deus já se relacionava. Então, o relacionamento é importante, é fundamental para a humanidade, para nós vivemos a nossa vida. Então, nós precisamos, nos dias de hoje, colocar o nosso relacionamento em ordem. Então, é isso que nós queremos falar nesta manhã com vocês, compartilhar o nosso coração. E o que Deus tem ministrado é o porquê a falta de relacionamento, porquê tem sido uma grande dificuldade, porquê que o diabo tem trabalhado tanto nisso, sobre os relacionamentos. E uma coisa que Deus colocou no meu coração é, porquê que o diabo não quer que nós nos relacionamos? Porque o diabo, ele foi um anjo que decidiu não se relacionar mais. Um anjo que decidiu sair fora de um relacionamento. E o diabo, ele trabalha tudo aquilo contra aquilo que Deus trabalha. Então, eu anotei aqui três coisas, três relacionamentos que Deus criou o homem. Deus criou o homem para três tipos de relacionamento. E eu quero que você marque aí. Primeiro, o relacionamento espiritual. Lá em Gênesis 1, 26. Eu vou ler muito rápido, pra gente remir o tempo, que a Miri vai falar também. A gente quer ser bem direto, bem objetivo. Então, lá em Gênesis 1, 26, diz assim. Então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Ou seja, Deus, ele criou o homem a sua imagem e semelhança, pra ter um relacionamento com ele. Em Gênesis 3, 8, também fala, eu não vou ler, mas fala, que Deus visitava Adão no Jardim do É. A toda entardecer, final da tarde, Deus, ele visitava o homem. Ou seja, Deus estava ali num relacionamento com o homem. Um relacionamento da criação, do Criador com a criação. Ou seja, Deus ali já estava afirmando relacionamento. Um relacionamento espiritual. Então, a primeira coisa é, Deus nos criou para um relacionamento espiritual. Segunda coisa, Deus nos criou para um relacionamento familiar. Lá em Gênesis 2, 18, também diz. Vamos lá. 2, 18 diz. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Ou seja, Deus nos deu a nossa bênção, a nossa esposa. O amor da nossa vida, o amor da minha vida, aquela minha costela que faltava, está aqui do meu lado. Aquela costela que não me dói mais, está aqui do meu lado. É minha esposa. Ou seja, Deus criou o homem para um relacionamento familiar. E é isso que nós temos que entender. Nós somos um ser relacional. E terceiro, pessoal. Deus criou o homem para um relacionamento pessoal. Em Gênesis 3, 16, diz assim. A mulher disse, multiplicarei grandemente da dor da tua gravidez e de dor dará a luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido. Ou seja, multiplicar relacionamento com pessoas. Com várias pessoas. Então, nós temos que entender que Deus nos cria para três relacionamentos fundamentais na nossa vida. O que move o homem, o que move a humanidade, é o relacionamento espiritual, familiar e o pessoal. Nós temos que entender que nós fomos criados para nos relacionar. Fomos criados para nos unir e trabalhar em unidade. E a base desses relacionamentos... Existe uma base para mim conseguir lidar com esses três tipos de relacionamento. E eu quero dar três pontos novamente. Três pontinhos. Anota aí. Hoje vai ter bastante três pontinhos. Viu, gente? Eu estou sendo muito rápido. Desculpa se eu estou sendo muito rápido. Vou um pouquinho mais devagar. Estou nervoso também, porque quem sabe faz ao vivo, não é mesmo? Mas existem três bases para esse relacionamento. E é muito importante essas bases, para que eu consiga ter um relacionamento espiritual que vai frutificar no meu espírito, que vai frutificar na minha alma e vai fazer eu me achegar a Deus e conhecer mais de Deus. No meu relacionamento familiar, que vai me ajudar. Essa base vai me ajudar a lidar com a minha família, lidar com os meus problemas familiares, a lidar com situações dentro da minha família. Um relacionamento familiar. E essa base também me ajuda com o relacionamento pessoal. E a base é, primeiro, humildade. Segundo, maturidade. E terceiro, amor. Então, vamos lá sobre... Eu quero falar agora sobre o primeiro ponto. Humildade. Lá em Romanos 12, 3, diz assim... Hoje eu estou igual o Tiagão, hein? Vai na rajada de versículo. Segura essa, hein, Tiagão? Diz assim lá em Romanos 12, 13. Por causa da bondade de Deus, para comigo, me chamado para ser apóstolo. Eu digo a todos vocês que não se achem melhores que realmente são. Pelo contrário. Pense com humildade a respeito de vocês mesmo. Pense com humildade a respeito de vocês mesmo. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Ou seja, é muito forte. A base de um relacionamento hoje é a humildade. Por que, Rafa, a humildade? Porque nós achamos que aquilo que nós carregamos, muitas vezes nós não relacionamos com pessoas, ou temos dificuldade de relacionar com Deus, com pessoas, ou com a nossa família, porque nós achamos que aquilo que nós carregamos é maior que aquilo que o outro carrega. Mas, na verdade, não. Deus nos fez para compartilhar aquilo que sabemos. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos mais valiosos que ninguém. Porque lá em João 3, 6, Deus sempre fala, né? A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, Ele viu todos iguais. Ele viu todos com um valor inestimado. E Deus me deu algo ontem que falou muito comigo. O que é humildade? A humildade é você entender o verdadeiro valor sem precisar se autovalorizar. Ou seja, a humildade é... Eu sei quem eu sou, mas eu não preciso ficar falando. Eu não preciso ficar me expondo. Isso é humildade. Então, eu preciso ter humildade para com o meu irmão, para com a minha esposa e para com Deus. Um coração humilde. Ele é a base de um relacionamento saudável. Um relacionamento firmado. Então, Deus tem falado muito comigo a respeito disso. Humildade. E a humildade, muitas vezes, é eu me submeter. Eu mesmo sabendo que eu posso estar certo, é eu decidir me calar. Então, a humildade é a gente ter um coração disposto e ensinado. Um coração que eu sei quem eu sou, mas eu não preciso ficar me gabando, não preciso ficar se aparecendo, ou ficar me autovalorizando. Não. Deus pagou um preço por todos nós. O preço foi o seu sangue. Segundo, a respeito, a segunda base que eu quero falar é a maturidade, que está lá em 1 Coríntios 13. Abre para mim. Abriu aí, amor? 1 Coríntios. Vamos lá, rapidinho. Era para me deixar aberto, eu não deixei. Aqui, vamos lá. 1 Coríntios 13, 11. Diz assim. Cadê aqui? 1 Coríntios. Se eu, porém, ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro daquele quem falo, e que falo será estrangeiro de mim. Não é essa versão que eu queria. Deixa eu achar aqui. Gente, eu não sei onde eu coloquei a versão, mas é na Bíblia do Paulo. Mas fala sobre maturidade. Primeira coisa, a Michelle vai procurar aqui para mim. 13, 11. Fala sobre a maturidade que nós precisamos ter. Anota aí. Se eu não achar, eu quero que você leia. 1 Coríntios 13, 11. Fala de maturidade. Então, a maturidade, ela vem com a humildade. Nós temos que entender que a maturidade, ela vem com a humildade. A maturidade é eu entender e saber que todos nós, todos nós, somos filhos de Deus. Todos nós somos iguais. Ou todos nós temos que aprender. A maturidade hoje é uma grande deficiência no nosso meio, na nossa juventude, na nossa igreja. Porque hoje que nós vemos muito num relacionamento, é muito mimimi. Não, eu não falo mais com a minha esposa, porque a minha esposa, pastor, olha, ela manda eu lavar louça. A minha esposa manda eu olhar as crianças. Gente, eu preciso ter maturidade. Muitas vezes, o nosso problema no relacionamento, que eu falo para a Bichéria, meu, você me trata igual, se eu fosse seu filho, eu não sou seu filho, eu sou seu marido. E ela falava, eu tenho que pegar no seu pé, senão você não vai. Então, porque você parece meu filho. Então, era algo que nós aprendemos. Nós aprendemos a lidar, e com isso eu fui tendo maturidade. em ouvir a minha esposa, em ter um coração. Quando eu fui humilde, e me sujeitei, e ouvi aquilo que ela tinha para me falar, eu me tornei maduro. Porque muitas vezes, nós quebramos a cabeça, porque nós não ouvimos a nossa esposa, não ouvimos pessoas, a nossa liderança, o nosso pastor. Ou até mesmo a Deus. Ou a Deus. Nós não ouvimos, porque nós não temos maturidade. Nós, lá em 1 Coríntios, fala que... Aqui é o 1 Coríntios 3. Que fala, é, que fala, quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, pensava como menino. Quando chegueira a ser homem, desistir das coisas próprias de menino. Ou seja, chega uma hora que nós temos que crescer, que nós temos que amadurecer, nós temos que deixar as coisas de meninos para trás, as coisas de criança para trás. Sabe aquela birrinha assim que nós temos? Não falo mais, não quero. Não. Eu preciso amadurecer. E entender que eu preciso perdoar, que eu preciso renunciar. A maturidade, ela nos traz renúncia, ela nos traz oportunidades de aprendermos uns com os outros. Então, Deus tem me falado também muito a respeito de maturidade. E isso nós temos que aprender todos os dias. Deixar as coisas para trás. Sabe aquilo que nos machucou, que nos fere? É exercitar o perdão. É exercitar o perdão. A gente foi falar disso semana passada. Quando eu decido perdoar, eu estou dizendo, olha, eu sou maduro o suficiente para dizer que aquilo que nos machucou, existe algo maior que nos liga, que é o amor de Deus. Existe algo maior que é o reino, existe algo maior que é o propósito do Senhor. Então, a maturidade, ela nos faz não enxergar, mas ela nos faz visionar, ela nos faz ter visão daquilo que o Senhor tem para nós. A maturidade, ela não é, não enxerga, não é só enxergar, não é algo limitado, mas é algo além. Então, que em nome de Jesus, nós possamos ter a maturidade de Cristo. Sabe? Cristo, ele teve uma maturidade que nos ensina até hoje. Jesus, ele tem uma maturidade quando ele está lá. Ele diz, orando no monte, ele fala, Senhor, se possível, livra de mim esse cálice. Mas ele é maduro o suficiente para dizer, mas que seja feita a tua vontade. A maturidade de Cristo nos ensina até hoje. E, em 1 Coríntios 13, 13, abri para mim também, o terceiro ponto que eu quero falar. Então, primeiro, anotou aí? humildade. Segundo, maturidade. E o terceiro, o amor. Agora, pois, vamos lá, 1 Coríntios 3, 13 diz, pois agora, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior é o amor. Sabe qual que é a maior base de um relacionamento? É o amor. Nós precisamos, amar, ter o amor que Cristo teve. Gente, muitas vezes nós falamos, eu amo, eu amo, mas o quão difícil é amar. O verdadeiro amor é aquele que não vê falhas, o verdadeiro amor é aquele que não vê os improváveis, o verdadeiro amor é aquele que vê uma joia preciosa que precisa ser lapidada. Esse amor é que nós precisamos. Não é só um amor de marido com a esposa, de pais com o filho, mas é o amor de Cristo. É o amor que vai superar qualquer diferença, qualquer atrito, qualquer coisa. É o amor. E a palavra diz, maior de todos é o amor. Então, que nós possamos entender que o amor, ele é capaz de estruturar o nosso relacionamento. Ele é uma base fundamental para o nosso relacionamento. E antes daqui da Michelle entrar aqui, eu queria falar algo que Deus me deu sobre os relacionamentos não definem o meu futuro, mas influenciam nele. Com quem você tem se relacionado e como você tem se relacionado. Os relacionamentos, eles não vão definir o seu futuro, mas eles vão se influenciar nele. a palavra aí de... Segura essa, hein, pastor? Frase de efeito. Vai para o Instagram. E algo que ontem Deus me colocou no coração, eu estava trabalhando na linha, quem sabe quem trabalha na Suzuki, e eu estava frenético, ligadão, e Deus me deu algo e eu puxei a cordinha lá para correr para ir para o banheiro para anotar. Você sabe por que a ciência e a filosofia tentam explicar todos os dias a inexistência de Deus? Você sabe por que que a filosofia e a ciência todo dia batem na mesma tecla para explicar a inexistência de Deus? É porque é impossível para eles alguém tão perfeito querer se relacionar com pessoas imperfeitas. Alguém tão perfeito se relacionar com pessoas imperfeitas. A humanidade não entende isso. O mundo não entende isso. A ciência, a filosofia não entende como um ser tão perfeito pode se relacionar com pessoas tão imperfeitas. Então, Deus nos criou para um relacionamento. Deus criou eu e você para ser um ser relacional. Um ser relacional com o pai espiritual. Um ser relacional com a nossa família, familiar. E um ser relacional com pessoas. Então, em nome de Jesus, se relacione todos os dias. Porque é o maior investimento que nós vamos ter. Não é na Bolsa de Valores. O maior investimento não é o dólar, hoje aí que está seis reais. Não é o ouro. O maior investimento é em pessoas. Então, se relacione em nome de Jesus. Amém? Fala aí, minha flor. Aqui o Rafa falou sobre os relacionamentos, os três tipos de relacionamento a qual nós lidamos todos os dias. mas a pergunta é, esses relacionamentos eles têm sido, eles têm, eles estão sendo construtivos na minha vida? Estão me construindo algo ou me destruindo? E como que eu sei que relacionamentos estão sendo sadios na minha vida? Então, a gente vai falar sobre o relacionamento espiritual, primeiro. Que a gente pode anotar a base bíblica Jeremias 29,11. Que a primeira coisa que nós precisamos entender é o nosso relacionamento com o Pai, com Deus. Primeiro, eu preciso crer em Jesus. Eu creio que Ele é o meu Senhor, meu Salvador, o meu Pai. E a partir disso, então, eu vou ter um relacionamento com Ele. E um relacionamento com o Pai é parte de uma base de união, amor, proximidade, confiança. Então, quando eu entendo que eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho que conhecer essa pessoa, conhecer a Deus. E como eu conheço a Deus? Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus. Então, também, com o relacionamento com Deus, eu tenho que, com essa pessoa, eu tenho que conversar, ter um diálogo com Deus, com o meu Pai. E como que eu tenho um diálogo com Deus? É orando. Então, eu leio a Bíblia porque eu preciso ter um conhecimento dessa pessoa, preciso conhecer a Deus. então, eu leio a Bíblia para conhecer a Deus, para ter um diálogo, uma comunicação, eu preciso conversar com o meu Pai. Então, eu preciso orar, interceder, clamar a Ele. E a partir disso, dessa linha, a gente vai partir ter experiências, momentos com Deus, momentos com o nosso Pai, experiências com Ele. Então, a gente vai começar a viver com Deus. Eu não vou separar o momento do meu dia, eu vou viver todos os momentos com Deus. Eu vou passar a vivenciar tudo que eu faço, aonde eu vou, aonde eu piso com Deus, as minhas experiências, os meus momentos. Então, é com o Senhor, é Ele comigo e eu com Ele. Então, eu vou passar a vivenciar com essa pessoa. Então, esse é um, é um, alguns pontos onde eu sei que o meu relacionamento com Deus, meu relacionamento espiritual está me construindo. Então, eu preciso ler a Bíblia, orar e viver com Deus. Amém? O segundo é o relacionamento familiar, onde a gente pode, o Rafael Leu, Gênesis 2,18, onde o Senhor, Ele construiu a família. E nós precisamos nos relacionar com o nosso marido, um relacionamento saudável. Relacionamento a gente tem com todos, mas o que tem me construído, o que tem me destruído? Essa é a pergunta. Então, na minha relacionamento familiar, é a primeira coisa, o que me move, o que move o relacionamento familiar? A base de todos os relacionamentos, e principalmente do relacionamento familiar, é o amor, a comunicação e o perdão. Gente, isso é, como o pastor pregou na semana passada, é exercitar todos os dias isso. É exercitar o amor, a comunicação e o perdão. E o exercício, até compartilhei na cela, o exercício, ele tem que ser feito todos os dias para ter um efeito. Eu não posso ir na academia uma vez por mês e no final do mês eu querer ter um resultado. Igual muitos, igual muitos estão indo aí, né, pastor? Só de vez em quando, eu estou vendo. O Cristo é impedido, né? O Cristo já está vendo aí, ele vai dar um ok. E o exercício, ele tem que ser feito todos os dias para a gente ver o resultado. Então, o exercício do amor, o exercício da comunicação, o exercício do perdão é todos os dias. Todos os dias, eu decidi amar, me comunicar, porque o amor, a gente entende que é mais dar do que receber. A comunicação é o caminho, é a transparência e o perdão, ele indica a nossa maturidade. Amém? E quando eu entendo isso no meu relacionamento familiar, então, eu também entendo que filhos têm que dar valor aos pais. Aí, ó, dos adolescentes, dos tins, viu? O Paulo está aqui, o Dani. Filhos têm que dar valor aos pais e os pais respeitarem os seus filhos. fazer como Jesus fez, servir sem esperar reconhecimento, com amor, compaixão e verdade e humildade. Então, quando eu entendo que com amor, comunicação, perdão, eu também entendo que filhos devem dar valor aos seus pais, os pais respeitarem aos filhos, e fazer como Jesus, a gente tem que servir a nossa família sem esperar reconhecimento. É mais dar do que receber. e a gente vai conseguir ter um relacionamento familiar saudável. Amém? E é uma frase que eu marquei aqui, que às vezes nós nos esforçamos mais para fazer um relacionamento fora do que manter um relacionamento dentro de casa. Gente, isso aqui é muito importante, é muito forte, porque muitas vezes, sim, a gente se esforça tanto com os nossos amigos para ter um relacionamento fora, com pessoas de fora e os nossos relacionamentos dentro estão sendo abalados. A gente não consegue enxergar isso. Então, em nome de Jesus que nós possamos ter o amor, a comunicação e o perdão. E o terceiro relacionamento que o Rafa mencionou aqui foi o relacionamento com pessoas. O segundo mandamento do Senhor é amar pessoas. Primeiro, então, então, vamos lá. Então, primeira coisa, eu preciso entender que relacionamento com pessoas é um mandamento. Amar pessoas. Não tem como amar a Deus se eu não amo aquilo que Ele criou. Amém? Então, quando eu me relaciono, a gente se relaciona com muitas pessoas. Em tudo que a gente faz, em tudo onde a gente vai, a gente se relaciona com pessoas. Mas também a gente entende que nem todos nos amam da mesma forma. Eu entendo que eu devo amar a todos, mas quando volta para mim, será que todos me amam? A gente muitas vezes, pelo contrário, se fere. As pessoas nos machucam, nos ferem. Mas o que... a pergunta é a pergunta onde a gente tem que parar para avaliar. Quais as pessoas, então, que eu devo andar? Quais as pessoas, então, que eu devo confiar que eu devo andar? Eu entendo, então, que eu tenho que amar a todos, porque isso é um mandamento. Isso é parte da minha missão evangelística, que é falar de Deus, que é pregar o Evangelho, que é mostrar o amor de Deus. Eu devo amar a todos. mas também eu entendo que existem pessoas que podem andar comigo, que eu posso compartilhar da minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente busca tantos relacionamentos e tantas pessoas, a gente conhece tantas pessoas, mas o que tem me construído? Quais desses relacionamentos tem me construído? E, às vezes, muitos deles têm te destruído. Então, a pergunta quais são as pessoas que eu devo andar? E a resposta bem simples, bem clara, é aquelas que te aproximam de Deus. Eu devo andar e eu devo me aproximar de pessoas, compartilhar da minha tristeza, da minha alegria, daquelas que me aproximam de Deus. Então, a gente tem que usar um filtro. Então, aqui nós entendemos que relacionamento com pessoas, eu tenho que ter um coração como Jesus, amar, mostrar o amor de Deus. ser a carta viva, ser a referência, ser como Jesus, mas no meu íntimo, na minha mesa, deve-se sentar pessoas que me aproximam de Deus. Amém? Não sei se vocês estão conseguindo entender a importância disso, porque existem pessoas que nos puxam para baixo e existem pessoas que nos levantam. e eu queria falar aqui bem rápido e lá em Marcos, capítulo 2, versículo de 1 ao 12, fala sobre aquele paralítico que quando Jesus, ele chegou em Cafana 1, ele foi a uma casa, ele começou a ministrar. E ali se juntou uma multidão muito grande, é muito conhecida essa passagem. E ali se juntou uma multidão muito grande para ouvir Jesus pregar. Mas também existia ali, naquele lugar, um paralítico, onde ele sabia que naquele lugar existia uma oportunidade de um milagre na vida dele. Só que como ele era paralítico, ele não conseguia chegar até Jesus. E o que que aconteceu? Os seus amigos pegaram a sua maca, levou ele, levou ele até o telhado, abriu ali um lugar, um buraco, para que ele descesse até a presença de Jesus e fosse curado. Vamos ler lá em Marcos, capítulo 2, versículo 3. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram, gente, parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado no paralítico. Vendo a fé que... Então Jesus, vendo a fé que ele estima, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Amém? Nós temos que ter pessoas que nos levam até Jesus. que em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, eu tenho pessoas que me erguem, que me colocam para cima, que me levam até Jesus, que me levam até a presença do Pai. E uma frase que eu marquei aqui, pensando sobre essa palavra, pessoas certas ao seu lado te carregam na maca e te colocam em lugares de oportunidades. Amém? Então, a gente entende que o relacionamento com pessoas... Prendeu comigo, hein? Olha! Foi boa essa. Então, eu entendo que pessoas certas ao meu lado vão me colocar em lugares de oportunidade. Pessoas certas ao meu lado vão me aproximar de Deus. Então, esse é o filtro que eu tenho que ter. Relacionamento com pessoas. Eu devo amar a todos, ter compaixão com todos, ajudar a todos, ter misericórdia, porque esse é o coração do Pai. É esse ensinamento que Ele nos deixou. Mas, sentar à mesa comigo, eu tenho que filtrar as pessoas onde eu posso confiar, onde eu posso compartilhar os meus sonhos. Pessoas certas me levam a lugares de oportunidade. Te carregam na maca e te colocam em lugares de oportunidades. Amém? Então, nós entendemos, então, a importância dos relacionamentos é na nossa vida. Relacionamento espiritual, relacionamento familiar, relacionamento com pessoas. Mas, o que tem construído? Eles têm construído algo na minha vida? Eles têm me levantado? Ou eles têm me destruído? Então, a gente falou esses pontos daquilo que a gente tem que tomar cuidado, uma linha muito fina onde a gente deve trabalhar e filtrar isso na nossa vida, em cima da palavra de Deus. Então, em cima de tudo isso que a gente falou, gente, relacionamentos é um tema onde abrange a gente pode falar muitas coisas passando o dia inteiro aqui falando, porque é o que a gente vive e é com quem a gente vive. Então, a gente vai dar um momento para que nós possamos refletir e pensar nos meus relacionamentos, o que é feito que eles têm tido na minha vida. E a gente vai colocar algumas perguntas, vamos colocar 15 minutinhos para que a gente possa refletir com a minha família, aquilo que tem, os meus relacionamentos, como que eles estão, o níveis que eles estão. Se eu estou conseguindo exercitar nos meus relacionamentos o amor, a humildade, a compaixão, ter o coração como o do Pai, que é servir sem ter reconhecimento, que é mais dar do que receber, que é se sujeitar um ao outro. Então, a gente possa ter esse coração e a gente possa, então, entender como eu devo caminhar nos meus relacionamentos. Amém? A gente vai colocar as perguntinhas, o Rafa, vou mandar no chat, vou mandar no chat da igreja e a gente, então, vai colocar, dá 15 minutinhos, então, é 10h55. Olha, o pastor está filmando, mas acho que é bom mandar também. A pastora mandou. A pastora mandou as perguntas lá na igreja. Então, a primeira pergunta é, como está o seu relacionamento com Deus? Tenho que melhorar? A segunda pergunta, como está seu relacionamento com a sua família? O que posso fazer para melhorar? E a terceira pergunta, os relacionamentos com pessoas do seu convívio, te aproxima ou te afasta de Deus? Amém? Então, a gente vai colocar aí um louvor e a gente vai dar 15 minutos para que você reflita essas perguntas e fale com a tua família e abra o coração. é o momento de exercitar tudo aquilo que está sendo falado, o perdão, a humildade e isso vai nos mostrar para Deus e para nós mesmos, não para pessoas, mas mostrar a nossa maturidade. Esse é o momento de nós relacionarmos um com o outro, relacionarmos com a nossa família. Então, que você tire esse tempo realmente para ter um relacionamento e colocar em prática tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós conversamos aqui. Então, em nome de Jesus, aproveite esse momento, aproveite esse tempo e daqui 15 minutinhos nós voltamos. Ok? Amém. Amém? Salve. Abençoe. O pastor vai colocar aí, vai fazer, como que vai fazer o pastor fechar o áudio? Deus abençoe, até daqui a pouco. Isso aí, então, pessoal. Vamos tirar esse tempinho então como família para poder conversar um pouco sobre essas perguntas. A pergunta é a primeira, se você puder anotar rapidinho aí, que eu não sei se todos têm online também e não dá para enxergar aqui na tela, é como está o seu relacionamento com Deus? Compartilhar entre você, entre os seus familiares também. Tenho que melhorar? Segundo, como está o seu relacionamento com sua família? O que posso fazer para melhorar? Como esposa, como esposo, como pai, como mãe, como filhos? O que posso fazer para melhorar? Por último, os relacionamentos com pessoas do seu convívio. Te aproxima ou te afasta de Deus? Então, a pergunta para ser feita aí entre a família. Tenho que melhorar com Deus? O que posso fazer para melhorar em família? E os relacionamentos com pessoas do seu convívio. Te aproxima ou te afasta de Deus? Tá? Acho que é importante essa reflexão. Tá bom? Então, Deus abençoe. 11 e 15 voltamos aqui, então. 11 e 15. Deus abençoe, gente. fechar o meu microfone aqui também. E aí Então, Deus abençoe. Obrigado.